Olá pessoal tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro e Bovi. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. Tempo e temas do vídeo se encontra na descrição do vídeo e nos comentários. E para acesso a informações privilegiadas, análises adicionais, projeções adicionais e artigos secretos privilegiados nas outras redes sociais. Grupo do Telegram, Facebook e Twitter, se inscreva lá para ter acesso a esse conteúdo exclusivo que só tem nessas outras redes sociais. Dia 2 de março começará minha nova turma do curso Ultimate Eagle Signals, onde eu ensino a minha metodologia de trade e de holding para criptomoedas, também para a Bolsa de Valores, Forex e Mercado Futuro. O curso tem 25 horas ao vivo comigo, mais 25 horas de aulas para download e cerca de 100 horas a 200 horas de lives ao vivo comigo, no grupo secreto de sinais que você ganha grátis ao comprar o curso. E os sinais que eu passo de operações reais estão na forma de aula avançada, de 100 a 200 horas a mais por um ano, que você tem grátis quando você compra o nosso curso. Isso é um suporte para que você domine a metodologia que a maioria dos outros cursos, ou talvez nenhum, tenha. Então, é imperdível, entre em contato para saber mais. Bom, Bitcoin, então, pessoal, ele vem fazendo aqui uma probabilidade de um ABC corretivo forte, que eu chamo, metaforicamente, de ABC avalanche. Por quê? O Bitcoin, ele fez a primeira onda de alta aqui, uma onda de alta de continuação, mas o nosso indicador de força, ele demonstra a fraqueza. Então, isso pode caracterizar uma consolidação, uma lateralização, e uma consequente correção até 8.500 dólares. Antes de voltar a bombar, a tendência é de alta, e o Bitcoin tende a bombar. Ou seja, compra para a trade, nesse momento, cautela. Compra para a holding é viável, porque o holding, se a tendência é de alta e tende a continuar alta, mesmo comprando aqui, mesmo que caia mais um pouco depois, a tendência é ainda subir e continuar evoluindo. Então, você pode estar comprando para a holding ainda, já que a tendência permanece de alta. E eu avisei vocês, essa resistência aqui, de 10.540, no gráfico semanal, é uma resistência muito forte. O preço tende a ter dificuldade para passar aqui. O gráfico semanal, ele está tentando romper. Mas se o gráfico diário, que nós vimos há algum tempo anteriormente, demonstra a possibilidade de correção para descansar a força da tendência de alta lá para depois subir, isso é um diagnóstico de que essa resistência realmente é forte e tende a influenciar o mercado a cair. Se fechar o mercado do Bitcoin, domingo, desse jeito, nós teremos aqui um arami de topo ou uma pinça de topo, que seria assim, né? Uma pinça de topo. Seria assim. Seria uma pinça de topo. Então, ou arami de topo. Ambos padrões indicam respeito a uma específica resistência, que é esta, e por isso tende a corrigir. Mas é uma correção para tentar bombar. E vamos dizer que após a correção, bomba, formará um oco invertido, o que é, consequentemente, um padrão ou de continuação de tendência de alta, ou de reversão de tendência de baixa para alta, ou possível correção contra uma tendência de baixa, ou reinício de uma tendência de alta. Isso depende do posicionamento do oco invertido. Como o oco invertido se encontra rente ao suporte que sustenta a tendência de alta, é óbvio que ele é um oco invertido para reinício de uma tendência de alta. E o Bitcoin, então, ele tende a buscar os 20k. Mas antes, ele tende a fazer essa queda. É bem provável que faça, tudo está indicando que faça, o diário está mostrando isso. O próprio gráfico semanal, se domingo fechar das formas que eu acabei de descrever, com aqueles padrões psicológicos ali, pinça de topo ou arame de topo, provavelmente fará, então, a correção. Quem é amador vai achar que o Bitcoin está em tendência de baixa, mas é uma provável correção para subir mais. Bom, então, a situação do Bitcoin é essa. A Nano, só dar uma olhada rápida aqui, que o pessoal gosta que eu veja. Nano ignorando o Bitcoin. E eu avisei ontem que deu o sinal de pressão comprador extrema para explodir e vem explodindo. Então, aí, deu o sinal de compra com 80% de probabilidade, a Nano, de fazer mais três ondas de alta conforme ontem eu tinha falado, alertado aqui no meu canal. No canal Dash Dinheiro Digital, que eu tenho parceria lá, também avisei. Nano, contrariando o Bitcoin, ninguém deu bola para a Nano. Agora, todo mundo vai querer comprar na alta. Tá errado. Tinha que ter comprado nessa situação caótica aqui, né? Então, vamos lá. 6 minutos e 33 segundos, começando aqui com o ouro. Alerta sobre o ouro, que ele pode começar uma avalanche corretiva. 6 minutos e 45 segundos. Então, olha só o ouro, o que vem acontecendo com ele. No gráfico semanal, o mesmo, ele deu o sinal de compra. Ele deu aqui sinal de compra. Então, o trader que pegou o ouro aqui, no meu canal, inclusive, eu recomendei, né? Compra de ouro para longo prazo. Já fez aí o fractal que a gente chama de fractal da morte. E nosso indicador de força, ele diagnostica, ele indica falta de força comprador extrema. E quando isso ocorre na terceira onda de alta do nosso fractal, o ouro tende a fazer uma correção ABC, né? Então, é um ABC em uma tendência de alta. Esse ABC pode gerar a reversão de tendência, mas pode ser apenas um descanso para ele subir. Só vamos saber se haverá continuação da tendência ou reversão quando ocorrer certos padrões. Então, temos que aguardar, né? Fazer o ABC provável. Se der o sinal de continuação, a gente volta a comprar. Se iniciar a tendência de baixa e fizer o padrão de venda, vamos operar vendido no ouro. Então, comprar ouro para longo prazo, no momento, é até viável, né? Porque é muito provável que esse ABC, ele seja apenas um descanso da tendência de alta. Porque no mensal, deu o sinal de compra aqui, e existe uma projeção ali, no mínimo, de R$1.750 a primeira onda. Fora outras três ondas prováveis que no longo prazo o ouro pode fazer. Então, você que comprou o ouro para longo prazo, tudo bem. Você que está fazendo o trade do semanal, você pode zerar e aguardar, né? Um momento mais oportuno aí para você comprar mais barato e surfar na nova tendência de alta. Ou quem está no semanal e quer mudar para hold no mensal, poderia estar, né, largando o semanal de lado e continuar posicionado aqui no mensal. Vai haver uma correção? Pode sim, provavelmente haver. Mas será uma correção muito provável para ganhar fôlego para subir mais. Ok? Então, fica aqui a situação do ouro. A tendência ainda é de alta. Não temos aí que temer, né? Uma reversão de tendência ainda não tem uma evidência muito clara para essa situação se estabelecer. 9 minutos e 15 segundos. No Ibovespa. Então, o que está acontecendo aqui com o Ibovespa? Bom, no gráfico semanal, nós temos claramente aqui o Ibovespa, né? Ele iniciou um sinal de compra, né, aqui. Aliás, foi aqui, né, o sinal de compra. Fez a primeira onda. Então, quer dizer, embora esteja indicando uma neutralização da força da primeira onda, a probabilidade de 80% não foi neutralizada ainda, né? Ele tende a encontrar suporte em algum lugar aqui para voltar a subir e tentar fazer as três ondas de alta. Então, né, a probabilidade de atingir os 130 mil pontos poderá haver se houver aí sinal de continuação para a tendência de alta. Que provavelmente ocorrerá, já que a probabilidade desse sinal se mantém intacta, né? Ou seja, quem é trader e está comprado, não dá para operar mini índice a longo prazo, porque o contrato vence a cada dois meses. Mas o trader deve se preparar para operar comprado, mas ele precisa aguardar o momento que indique uma pressão comprador extrema para que ele se posicione em um momento de alta probabilidade dele ganhar. Então, essa correção que vem fazendo aqui no Ibovespa, a gente tem que aguardar isso ser neutralizado e ter uma força comprador extrema que indique a continuação da tendência de alta para que eu possa operar comprado, no caso de contratos futuros de mini índice, tem que ser gráfico diário, não dá para operar gráfico semanal. O mini índice, ele dura dois meses aí o contrato dele. Então, nós temos que trabalhar no gráfico de quatro horas, uma hora gráfico diário, que é um tempo menor operacional para que a gente possa ficar especulando dentro, antes do vencimento do contrato, que é o nosso objetivo. Portanto, vamos aqui ter cautela com o mini índice, com os contratos cheios do índice Bovespa Futuro, com o próprio índice. Vamos ter cautela e aguardar aí a expectativa para que a gente possa operar comprado no meu grupo secreto VIP de sinais. Tanto sinal para a Forex, como sinal para a criptomoeda Z, também para o mini índice, mini dólar e milho futuro, será dado lá todo o suporte, lives todos os dias, e acompanhamento 24 horas por dia. Muito bem, pessoal. Então, impressionantemente, a Nano vem aí, contrariando o movimento de queda do Bitcoin. Uma hora, as criptomoedas esquecidas, que estão mortas, vão começar a se mostrar torrencialmente fortes e ninguém vai acreditar. E vão querer entrar no topo, enquanto eu e muitos outros estávamos entrando, enquanto a Nano se encontrava numa situação apocalíptica, morta lá na tumba, num cemitério financeiro, que as pessoas, infelizmente, julgavam e é ali que é a oportunidade para a gente comprar. Então, vamos aqui para as regras de Philip Fisher. Aos 12 minutos e 45 segundos, aí estamos com o tempinho apertado, mas vai dar tempo da gente falar um pouquinho aqui da filosofia de Philip Fisher. Bom, as quatro regras de Fisher. Então, a primeira regra, uma decisiva vantagem sobre a concorrência por ser o produtor de mais baixo custo do setor ou ter uma capacidade financeira de produção, de pesquisa e de marketing superiores. Então, Philip Fisher, para as ações, ele vai avaliar isso, né, tem uma vantagem na concorrência, né, tem um custo de produção mais baixo, tem uma capacidade financeira de produção, de pesquisa e de marketing superiores. criptomoedas, eu devo fazer a mesma coisa para holding para longo prazo? Absolutamente, porque criptomoedas são indiretamente ativos. Então, em resumo, o banco envia ações para o mercado, essas ações representam um produto ou serviço do banco e podem valorizar conforme esse produto ou serviço é requisitado e demandado pelo mundo, pela sociedade. então o banco emite o título de valor imobiliário, suas ações para se capitalizar e o investidor participar dos lucros. As criptomoedas, embora elas funcionem como dinheiro, meio de troca e é projetada para isso, indiretamente existe um serviço similar ao de um banco. Você pode guardar seu dinheiro no banco, você pode guardar seu dinheiro na carteira de criptomoedas. Você pode transferir dinheiro digitalmente, muito dinheiro digitalmente, da sua conta bancária para outra no exterior e tem muita dor de cabeça. Vantagem no serviço do Bitcoin e do Dash, da Nano, você pode transferir milhões da sua carteira para outra pessoa sem burocracia nenhuma a hora que você quiser. E o dinheiro é seu e no banco o dinheiro é seu, mas se o governo quiser ele toma de você e se o banco quiser bloquear também ele pode também bloquear por algum motivo ali ou um segundo caller que vem aí pode também roubar o seu dinheiro como ele fez no passado, etc. Então, temos um ativo indireto, porque o Bitcoin é descentralizado, mas é indireto a condição de ativo dele. Então, tem que analisar as criptomoedas também para longo prazo, essas coisas que se usa para ações, porque criptomoedas são indiretamente como ativos. Funciona como dinheiro, mas o ouro não era dinheiro e era usado como dinheiro. Então, as criptomoedas também são como ativos, são como commodities. Então, fica aqui minha reflexão. Obrigado pela sua audiência, curta o vídeo, compartilhe. Obrigado, até mais. Obrigado. Obrigado.